Pelo menos 25 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em resultado de um incêndio num hospital em Jazan, no sudoeste da Arábia Saudita, informou a Proteção Civil do país. Segundo as autoridades, o fogo deflagrou no primeiro andar do edifício, nas áreas que acolhem a Unidade de Cuidados Intensivos e a maternidade do hospital desta cidade portuária. Foi aberta uma investigação para apurar as causas do incêndio.